A importância da vacina está na boca dos pequenos. O Gabriel tem só 4 anos e já sabe o que veio fazer aqui. Eu vim fazer vacinação, pra mim não ficar dodói. O Pedro Henrique vai ganhar até recompensa depois da vacina. Vai ganhar picolé depois? É. Só por isso você quis tomar? Sim. A mãe dele conta que foi fácil convencer o pequeno a se vacinar. Manter a vacinação em dia, né? Tá com tudo em dia, caso precise. E trazer pra vacinar. Pra manter o cartão de vacina das crianças atualizado, muita gente precisou enfrentar fila nessa sexta-feira. Mas a Secretaria de Saúde tem uma meta mais ousada e pretende atingir os 95% de cobertura vacinal no Estado. Pra isso, a vacinação vai ser prorrogada por mais uma semana. E no dia 8 de outubro vai acontecer um dia D em 246 municípios do Estado. Dia 8 de outubro é um sábado, então a gente tá aumentando o número de dias D, vamos dizer assim, no Estado, pra que esse pai no sábado, que trabalha durante a semana, consiga vacinar o seu filho no sábado. Então é muito importante a presença de todos os pais com crianças, né? Que não tomaram a sua vacina, que estão com o seu cartão desatualizado, que procurem um posto de vacinação. Até agora, a cobertura de vacina contra a poliomielite alcançou só 38% em todo o Estado. A vacina da poliomielite talvez seja a vacina mais simples de todas no sentido da forma de administração, que são gotinhas, né? É algo simples pra ser feito. A gente tem que lembrar que isso quando acontece na infância, por exemplo, a poliomielite, a pessoa tende a ficar com uma sequela e isso vai o resto da vida. Geralmente uma paralisia flácida que vai impedir a pessoa de fazer muitas das atividades diárias, né? Dificuldade de denabulação, de caminhar, de fazer as suas atividades diárias. E temos essa vacina segura, com todo o potencial que ela tem de prevenir a ocorrência desses casos e ter uma proteção completa para as nossas crianças. A superintendente de Vigilância em Saúde alerta para o risco do reaparecimento da paralisia infantil, caso a cobertura vacinal continue tão baixa. Criança hoje sem vacinação é criança com alto risco também de adquirir, caso esse vírus comece a circular de novo no nosso país. E o risco é muito alto, gente.